Bom dia, meus amores! Tá um vento, um vento, um vento! Vou só dar um giro aqui pra lá, não é pra vocês, mas não vai dar pra gente conversar porque senão vai ficar aquele som horrível de vento aqui no vídeo e não vai dar pra ouvir nada, né? Eu saí agora de manhã pra caminhar, porque a previsão é de chuva, gente! A praia tá o sonho da minha vida, não tenho a alma, tem duas pessoas ali só vou mostrar pra vocês e vazia, 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 do jeito que eu gosto Sabe o clima daqueles filmes que a gente assiste de praia? Gente, meu sonho era poder um dia caminhar numa praia deserta com segurança, né? Porque eu tô aqui praticamente na cidade e sem gente, né? Tem duas pessoas só ali e não tem nada, nem um cachorrinho não tem caminhando então eu tô assim bem feliz porque eu tive esse privilégio de ter a praia praticamente só pra mim vou virar aqui e mostrar pra vocês mas não vou ficar falando por causa do vento, tá bom? Daí eu vou gravar talvez o áudio e anexar aqui pra gente conversar, tá bom? Vou virar! Tchau! 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 Por isso, a gente vai caminhando aqui, né? Se bem que caminhar eu falo, mas não vai dar também, porque vai estar chovendo, né? Se der, eu faço lá pra vocês um vídeo lá em casa, tá bom? Se não, vai ficar sem vídeo esses dias aqui. Gente, um beijinho, fiquem com Deus. Vou virar aqui pra vocês darem mais uma última olhadinha aqui na praia. Vou virar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Um beijinho, é só um vídeo rápido, aqui falar um oi pra vocês. E a gente vê o que consegue fazer na semana que vem, tá bom? Tchau, bom final de semana pra todos.